Salve salve galera do youtube! Alô pessoas mais lindas deste canal! O vídeo de hoje pessoas é sobre o cartão de crédito Neon. Começou nesta terça-feira dia 20 a campanha publicitária para o lançamento do cartão de crédito do banco Neon. O produto será oficialmente anunciado na próxima terça-feira em uma live ao vivo no facebook. Vai ser no dia 27 a partir das 15 horas. O banco fará o anúncio oficial do lançamento do seu cartão de crédito. Para muitos que já estavam na expectativa desde o ano passado, a promessa do banco Neon de lançar a versão crédito já vem a uma longa data. E enfim, essa espera chegou ao final. Vamos ter o crédito liberado no cartão do banco Neon. Se a Fintech cumprir todas as promessas feitas no ano passado, o cartão não terá anuidade e oferecerá juros abaixo das taxas praticadas pelo mercado. A bandeira do cartão será a Visa e o foco, como nos demais produtos da empresa, será no público jovem com pouca educação financeira. O produto aumenta a competitividade do banco, cujo principal produto é a conta gratuita. Então, as pessoas, para quem estava aguardando já a chegada do cartão, a partir do dia 27, vai estar disponível para você já estar solicitando a versão crédito do seu cartão a partir das 15 horas, que vai ser o lançamento oficial. Para você que ainda não tem conta no banco Neon, corra lá, baixe o aplicativo na Play Store e na Apple Store, abra sua conta que é muito fácil e rápido. E você, estando já sendo cliente do banco, terá preferência na hora de fazer análise de crédito. Isso foi o próprio banco que informou. Para os clientes Neon, a análise de crédito será mais rápida. Vai ser primeiro análise para essas pessoas que já são clientes, para depois analisarem os novos clientes. Então, gente, se você ainda não é cliente e tem vontade de ter um cartão de crédito do Banco Neon, a hora é agora. Baixe o aplicativo rapidinho lá e abriu a sua conta, ok? Gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês. A princípio, só informando, o cartão de crédito não terá anuidade e será cobrado as menores taxas de mercado, ok? Então, gente, agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem entre os seus amigos aí, né? E, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.